Seja bem-vindo ao Veredito, o quadro aqui da Central, onde a gente traz pra vocês a nossa opinião sobre um jogo, sobre um filme que a gente jogou ou assistiu. E dessa vez, o jogo da vez é o Wolfenstein Youngblood, que lançou recentemente, é um jogo da Bethesda. Aliás, muito obrigado pra Bethesda que enviou a cópia do jogo pra gente. Então, quem jogou o game foi o Lion, ele que vai dizer pra gente o que ele achou do game. E, Lion, eu sei que já tem aí uns spoilers, né, cara, que você ficou meio puto, mas vamos começar dividindo esse vídeo em pontos positivos, depois os pontos negativos, beleza? Beleza, cara, vamos começar então falando do jogo, vamos começar falando das coisas positivas. E como você mesmo falou, gostaria de agradecer a galera da Bethesda por ter enviado o jogo pra gente. Mas, como vocês sabem muito bem, a gente não passa pano pra empresa e pra jogo nenhum. O que é bom é bom, o que é ruim é ruim. E a gente vai dar a nossa opinião e falar se vale ou não a pena comprar Wolfenstein, beleza? É isso aí. Então, Lion, vamos começar então já falando do universo do jogo. Quero saber um pouco do mundo, do visual dos personagens, do gráfico, fala isso pra gente. Beleza, cara, então assim, primeiro tópico bom mesmo, vamos falar de coisas boas. Eu diria que é realmente o mundo e os visuais. Porque assim, cara, o mundo de Wolfenstein é muito da hora. A gente tá falando de um universo em que Hitler conseguiu ganhar a guerra, dominou o mundo e o nazismo tá mais forte do que nunca. Então, a gente ter essa perspectiva, ter um mundo desses pra explorar visualmente é muito da hora. É uma coisa totalmente diferente da realidade. Então, o jogo se passa em Paris, a gente tá em uma Paris tomada por nazistas. E no caso, né, você tem uma situação muito semelhante com o que aconteceu na guerra de fato. A gente tem uma resistência rolando em Paris e você faz parte da resistência. Então, você vê Paris, monumentos clássicos, só que refeitos de um ponto de vista nazista. É uma coisa muito legal. Visualmente e em questão de mundo, tudo é muito chamativo, muito bonito, muito legal. E isso é mais interessante ainda quando a gente fala de gráficos. Porque visualmente o jogo é muito bonito. O jogo tem gráficos muito lindos, muito bem detalhado. Cara, roda super liso. É outro ponto mega positivo do jogo. O jogo é leve, 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 leve. E roda muito lisamente. Eu tava jogando no Ultra com frames sobrando mais de 60 de boas. E olha que eu preciso dar uma atualizada na minha máquina. Então, cara, em questão de visual, o jogo é muito legal mesmo. Então, vocês que tem um PC mais batatinha, vai rodar um pouquinho melhorzinho pra vocês. Sim. E, Lion, já seguindo aí nessa lógica, fala um pouco da ideia do jogo, né? E também sobre a proposta, né? O que você tem que fazer no game? Vamos lá. A ideia e a proposta do jogo são muito boas. Porque a gente já tem a franquia Wolfenstein, que a gente vê, né, uma luta do Blatskowicz, que é o nosso personagem principal, contra os nazistas. E aí, a ideia e a proposta desse jogo é muito legal porque você pega essa proposta antinazista, né, de matar o máximo de nazistas possíveis, e taca isso numa situação co-op. Então, é muito legal você poder explorar o mundo do Wolfenstein com um amigo. Em ideia, é muito legal. Então, tu disse que matar nazista sozinho é bom, mas em co-op é melhor. É isso? Exato. Exatamente, cara. Quanto mais, melhor. Só que é aquela coisa, né? A ideia pode ser boa e a proposta pode ser incrível, mas não significa que foi bem executada. Entendeu? Esse caso, por exemplo, é um jogo que a ideia é muito legal, mas a execução foi uma bosta. Então, não foi tão bom assim. Entende? É muito interessante até porque, cara, a gente vai vir e falar, ah, eu não vou jogar mais com o Blatskowicz. Não é mais o principal. Agora a gente vai jogar com as filhas do Blatskowicz. Então, até quando eu consigo imaginar, quem tava lá na Bethesda pensou, caralho, isso é uma bela ideia. Mas, novamente, foi uma boa ideia, mas foi totalmente mal utilizado, foi totalmente mal feito. É por isso que deu as merdas do que deu. Entendeu? Legal. Tu também me disse que teve um ponto positivo que foi a questão de dublagem e tradução. Conta um pouco sobre isso. Cara, o jogo tá totalmente dublado, totalmente traduzido pra PTBR e eu gostei muito da dublagem, viu? Tem alguns momentos em que alguns personagens têm uma qualidade superior a outros, mas vendo um jogo totalmente dublado, totalmente traduzido, com memes, referências e diversas outras coisas no meio... Não é uma sessão da tarde da vida, então? Exato, saca? Tem um palavrão aqui, tem palavrão a cá. E a Wolfenstein, cara, os caras tão cagando se são polêmicos. Vai ter suágio que é nazista, vai ter mandando nazista e a merda, vai ter um monte de bastardos em glórios. E eu amo isso. Eu amo o fato de que a Bethesda não foi cagona em questão de, sabe, tentar controlar dano. E ele realmente deram a cara tapa e eu amo isso de Wolfenstein. Por isso que eu acho que o Wolfenstein é muito foda. Legal. E questão de preço, assim, quanto tá custando? Também tem alguma outra coisa que você pode comprar no jogo? Cara, esse é um outro ponto muito positivo desse jogo. Ele é barato. Porque ele foi um daqueles jogos lançados por 100 reais. Ele segue a mesma linhagem de Far Cry New Dawn. Lembra que a gente teve o Far Cry 5, que foi o grande jogo do ano pra Ubisoft? E era 200 reais e tal, era muito grande. Aí um ano depois, acho que nem um ano de fato, eles lançaram o New Dawn, que era o mesmo mapa, só que remodelado. E tinha umas outras propostas, sabe? Tinha um sistema de RPG. E era meio que o mesmo jogo, só que modificado. E eles tacaram um preço abaixo. Não era mais 200 reais. É, ele era bem mais curto também. Era mais curto, mas você pagava menos. Esse jogo é a mesma coisa. Ele não é um Wolfenstein New Order, ele não é um jogo grandão, mas ele tem também um valor reduzido. Então, por exemplo, em 10, 20 horas consegue zerar o jogo. Ele não é um jogo muito grande, mas dado que ele tá com um valor reduzido, isso é uma coisa boa. Porque você pode ter uma experiência Wolfenstein por um valor reduzido, só não espere a mesma qualidade. Porque comparar isso daqui com os outros jogos, não tem nada a ver. E outra coisa legal é o Buddy Pass. Porque, por exemplo, você pode comprar Wolfenstein e Blood, e se você comprar uma edição especial, edição Deluxe, ela vem com o Buddy Pass. O Buddy Pass, esse passaporte para amigos, significa que você pode jogar o game em coop, porque é um jogo em cooperativo de dois jogadores. Você pode pagar, por exemplo, 10 dólares a mais e enviar o Buddy Pass para o seu amigo. O seu amigo pode jogar sem pagar um tostão no PC dele, ele não gasta nada no console ou no PC dele. E ele joga com você. Você banca o seu amigo por 10 dólares. É que nem aquele A Way Out, aquele jogo que tu comprava o jogo e dava para o amigo jogar com você. Exato, só que no A Way Out você ainda não tem que pagar nada, aqui você tem que pagar só 10 dólares. Mas ainda é mais barato que você ir lá e comprar um jogo. Sim, claro, lógico. E você, pelo que eu li, você pode reutilizar isso com vários amigos. Então é tipo um passaporte livre para você sempre jogar com um amigo que está afim de jogar Wolfenstein com você. Então é muito bom essa perspectiva. Lion, agora vamos passar então para o lado negro do jogo. Conta aí para a gente quais são as suas raivas desse game. Vamos lá, já falei das coisas boas, vamos falar das coisas ruins. E se prepara que tem muita coisa ruim nesse jogo, velho. De novo, Bethesda valeu por enviar o jogo, mas assim, tem muita cagada. Esse jogo está muito cagado em N fatores, velho. Já falei da coisa boa, mas vamos mandar a real. E a real é que, vamos falar da campanha. A campanha desse jogo é uma bosta. Mano, desde o primeiro momento ao último, se sente um sentimento cringe. Se sente um sentimento de que não houve, tipo, saca, originalidade, qualidade envolvidas. Você tem as filhas do Bletskowicz, o Bletskowicz sumiu em Paris e elas vão atrás dele. E cara, como os personagens são ruins, sério. Eu achei eles feios também. Cara, é ruim e feio e tosco. Sério, tipo, mano, você pega Wolfenstein e tem tantos personagens marcantes, icônicos, legais, únicos. E aqui você não tem isso. Você tem as duas irmãs, que são as filhas do Bletskowicz, são gêmeas. E cara, ambas são, tipo, totalmente sem nexos. Elas são super pirralhonas. São levadas a crer que elas são adolescentes. E, tipo, elas têm um comportamento de criancinha, tá ligado? Tipo, olha só essas cenas. Elas estão matando nazistas, só que parecem duas crianças. É tipo isso. Exato. Tipo, olha só pra essa cena. Você acabou de passar por uma fase que você matou centenas de nazistas, explodiu o tanque, fez o caralho. E elas vão pro elevador pra ir pra próxima fase. Olha só o que elas ficam fazendo. E aí E aí E aí E aí E isso, cara, é em toda transição De fase, ou seja, você acabou De sair de um tiroteio, do nada elas tão lá Fazendo brincadeirinha, tá ligado Eu não consigo me sentir, você corta o clima Corta o clima, eu tô ligado que Wolfenstein tem momentos engraçados Bestas, mas nesse nível Aqui é um nível cringe, é um nível tosco É um nível ridículo, tá ligado É coisas bestas como O diálogo delas é horrível Em diversos momentos, é kid Saca, os personagens Tipo, mano, a proposta da história é tipo Ah, meu pai sumiu, aí elas vão lá e roubam Um helicóptero do FBI, como se o FBI Não fosse derrubar o helicóptero, né Roubam o helicóptero do FBI, invade Paris Eu não sei como caralho elas entraram em Paris Tomando por nazistas num helicóptero do FBI E começa a meter o pau lá As coisas parecem que não tem nexo, né Porque tipo, no jogo diz que elas Nunca mataram ninguém E tipo, depois que elas matam É como se fosse uma coisa normal, tá ligado É bem bizarro É tipo, na primeira cutscene, na primeira missão Elas tão lá, elas nunca mataram ninguém Dá uma olhada nessa cena Ela tá tipo chorando porque ela nunca matou ninguém Ela mal consegue imaginar matar um ser humano Ela vai lá, mete uma estaca no nazista Depois estoura a cabeça do nazista E elas começam a comemorar, tipo Iê, 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 ela vomita Iê, 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 tipo É muito cringe É muito sem nexo, tá ligado Muito sem sentido Então assim, há campanhas, personagens Toscos Sem sentido Ruins E cara, é uma lacração É uma lacração Porque é aquela coisa É... Eles tentam enxotar Empoderamento Feminino Vamos lá Vamos falar de empoderamento feminino Eu sou totalmente a favor das mulheres terem poder Mulheres terem a sua perspectiva Porque eu acredito que homem e mulher é tudo igual Temos as diferenças fisiológicas de pensamento, sim Mas todo mundo é igual Todo mundo tem o mesmo direito Todo mundo tem whatever, entendeu? Só que o que acontece aqui Não é uma situação de igualdade Elas querem pagar que elas são as gostosonas Elas são as fodonas Elas são as únicas Tanto é que você tá lá numa fase Aleatoriamente a sua irmã vai virar e falar Quando você mata um nazista Você matou o cara Ela vira e fala Boa, Jess Empoderada e fodona Mano, toda hora Parece que eles tem tesão em falar Empoderada e fodona Saca? Tipo A proposta do jogo é Ah Nosso pai sumiu em Paris O FBI e os caras não vão fazer nada Então vamos tomar uma atitude, garotas E aí tipo São três adolescentes Que são as irmãs e mais uma mina E elas vão pra Paris sozinhas As três adolescentes, tá ligado? Então tipo É a grande lacração Ah, eu sou uma mulher forte Independente Eu vou salvar o meu pai Porque eu não preciso de ninguém Sendo que tipo Cara Vocês são a resistência de Paris Por que vocês não salvam juntos? Tem que ser só vocês duas? Então é lacração Sem falar que A campanha é super curta e fraca Literal Mano Eu esperava uma campanha da hora, tá ligado? Uma coisa foda Tipo Caraca Vamos desvendar o mistério do nosso pai Aí você vai ver A campanha literalmente Você tem que invadir três quartéis general São três raids Depois que você invade Acabou o jogo, tá ligado? É só isso São três missões então basicamente Tecnicamente são três missões São três Mas os mapas são grandes? Tipo Tem exploração? Ou dane-se? E aí que tá Olha só que legal Wolfenstein É um jogo single player Nesse Youngblood Eles tentaram meter uma coisa Tipo Mundo aberto Só que eles meteram Tipo Quatro Cinco mundos abertos Pequenininhos Que você fica tipo Explorando E dando voltas E loopings E entrando em locais E aí Esses mundos abertos Dão entrada Para os quartéis generais grandões Então Ele Quer que você explore o mundo Mas você não tem o que explorar Entendeu? Então E outra O jogo tem um sistema de RPG Tipo Níveis Você tá nível 1 Até o nível 30 E os inimigos também Vão de nível 1 Até o nível 30 E mais pra frente Então às vezes Você não consegue fazer a missão Porque você não tá no nível pra tal E aí é meio tosco Porque por exemplo Você tem que ir pra aquela região da cidade Mas aquela região só tem inimigo alto E você não consegue fazer a sua missão Porque tem inimigos altos lá Entendeu? Então tipo É uma campanha Curta Fraca Que não te deixa explorar E o mapa Também é super pequeno Saca? São pequenos mapas Que Apesar de te oferecer Opção de stealth Ou ir atirando Tem um Tem por exemplo Tipo Ah você pode ir andando pelo teto Você pode ir andando pelas laterais Isso é legal Ainda é muito pequeno Ainda não te dá Um verdadeiro sentimento De open world Parece que eles tentaram Chutar um open world aqui Que não deu certo Não deu certo Entendi Sem falar que Não dá pra você ser stealth De fato nesse jogo Pelo menos não no começo Porque a sua irmã é idiota Aí é horrorosa E aí tipo Você tá andando stealth De boas A sua irmã vai lá E começa a andar no meio Da rua linda E aí é detectada E se sua irmã é detectada Você é detectado Então tipo Não dá pra ser stealth Nesse jogo Tá ligado? Exceto quando você chega No final do jogo Libera uma última habilidade Que te permite Ficar invisível pra sempre Aí você passa o jogo Liso Sem enfrentar nenhum nazista Aliás Esse jogo Cara Eu não sei porquê Mas esse jogo Dá um sentimento De luter shooter Por quê? Além dele ser Um jogo Em que as regiões Tem inimigos Com níveis diferentes Ele também tem inimigos Com tipo Estilos diferentes De dano Olha só que bizarro Você vê o inimigo O inimigo é um tanque Certo? Certo Aí aparece a barra de vida dele E ele tem uma armadura Armadura é tipo Quadrado Grandão Você tem armas Que tem o símbolo De Quadrado Grandão Você só causa dano Naquele cara Se você utilizar A arma de Quadrado Grandão É tipo um record da vida Que só dá dano decente Se for da cor exata Do inimigo Exato E aí o que acontece Tem um monte de arma Pra você utilizar Você mata o cara Que tá com o Quadrado Grandão E aparece um cara De Quadrado Fininho Na esquerda dele Aí eu tenho que matar O cara Grandão Depois trocar de arma E começar a atirar No outro Com outra arma Porque se eu atirar Com a arma De outra colocação Não causa dano Tá ligado Então é tipo Pra que velho Pra que Por que eu tenho que Ficar alternando arma Toda hora É chato Tá ligado Além da Também tem a questão De morrer na fase Voltar desde o começo Nossa É outra coisa É injusto Mano Se você morre na fase Não tem checkpoint Você começa do zero E você perde toda a sua munição Toda a sua vida Todas as suas habilidades Toda a progressão E isso volta na IA burra Porque se você tá jogando Offline A IA é meio burra E se mata A IA fica se matando Tipo Você tá numa boss fight A sua IA A sua irmã é retardada E tá lá no meio da fase Levando o socão Ela morre no meio do mapa Se você não levantar A porra da sua irmã Você dá game over Nossa Ou seja Você tem que ir lá salvar a irmã Mas a irmã é burra E fica no meio do mapa Aí você morre pra salvar ela E aí dá game over Então tipo É ridículo velho É ridículo A irmã não mata ninguém A irmã não te levanta Diversas vezes Ela não sabe se posicionar E a real velho É que não tem motivo Pra esse jogo ser co-op Quando você começa a jogar ele Porque Legal A ideia de ser co-op Operativo É interessante Mas você começa a jogar de fato Você vê que Eles não introduzem situações Em que é necessário Você jogar em co-op Tá ligado As únicas vezes Que você realmente Precisa da sua irmã É pra abrir uma porta Um elevador Ou uma caixa As caixas de vida Tipo Tem duas alavancas Você tem que abrir As duas alavancas juntas Tipo Pra que Tá ligado Coisas que nunca acontecem Na vida real Vou criar uma caixa aqui Com duas alavancas Pra ter que ter um de cada lado É bizarro Então tipo Enxotado totalmente Esse co-op Não deram motivo Pra de fato Ser um jogo cooperativo Você nem consegue Pausar o jogo Tá ligado Tipo Eu joguei solo Eu não joguei com amigos Eu joguei o game inteiro solo Eu não consigo pausar o jogo Velho Mesmo sozinho Apesar de dar pra jogar Offline Entre aspas Ele é always on Pelo visto Então já que não dá pra pausar Exato É um jogo always on Que te obriga Sempre a estar conectado Na internet Aliás Ele te obriga A criar uma conta Na porra do sistema Da Bethesda Que é uma porcaria Não consigo nem jogar Sem estar conectado Na Bethesda Horrível também E... Cara Eu tô jogando single player E ainda não consigo dar pausa É always on Se eu ficar parado E o nazista me ver Enquanto eu tô colocando Coisas na minha arma Eu morro Então é um horror Velho É um horror Os inimigos também São super burros Sabe Eles só são tipo Esponja de bala Eu odeio isso Mano Você vê o cara lá O cara é um guardinha O cara não tá com capacete Eu pego uma arma E dou um tiro na cabeça dele Ele não morre Ele não morre Por quê? Porque é looter shooter Esponja de bala E é um looter shooter Que não tem loot Porque você mata os caras Não dropa item Você mata os caras Matou e vai pra frente Vale lembrar galera Que o jogo não é um looter shooter Só se parece É só um sentimento É Tem mecânicas de looter shooter Sim Porque por exemplo Eu não falei que o mapa é aberto? Semi aberto? Sim Cara Eu tô lá Eu tô num quarteirão Que tem tipo Uma praça Eu matei todos os nazistas da região E fui pra frente Certo? Certo Peguei meu objetivo Estou voltando Passando pela praça Todos os inimigos Nasceram de novo Eu tenho que matar tudo de novo Eu te pergunto Eu não tenho bala pra isso Porque é outra coisa O jogo nunca te dá munição suficiente E ele te obriga Tipo Você tem que usar outra arma Essa arma aqui Você tem que usar arma De quadrado grandão E se acabar a bala Da arma específica Ferrou Ferrou Você tem que usar outra arma Fraquinha E dar um bilhão de tiros No cara pra matar ele Porque tipo Você não causa dano de verdade Ou seja O jogo te incentiva A não enfrentar nazistas Eu nunca vi um jogo Do Wolfenstein Que te incentiva A não matar nazistas Eu não queria matar nazistas Porque eu não tinha munição Pra tal A minha proposta Era passar Muitas vezes Eu passei correndo a fase Ignorei os nazistas Porque eu não tinha munição Pra tal É um absurdo O que tá acontecendo aqui É um absurdo Sem falar que O sistema de RPG Também É horrível É horrível Eles colocam umas habilidades É umas habilidades Que não fazem O menor sentido Você liberar elas Sem falar que São poucas habilidades No jogo Então tipo É um RPG Mascarado De uma maneira Que não tinha Por que Ter essas habilidades Porra No Wolfenstein Você sempre pode utilizar Duas armas Colocar duas metralhadoras Pesadas Uma em cada braço Tipo Rambo E começar a atirar Sim Aqui você não consegue Ah Você não consegue fazer isso ainda Alcança o nível 35 Para liberar a estabilidade Tipo porra mano Eu tô jogando Wolfenstein Eu quero meter bala Em nazista Com duas metralhadoras Estilo Rambo Eu não quero ficar Upando RPG Então é É chato Tá ligado Uns RPG forçado Fraco Sem contar também O vídeo que a gente fez Das microtransações Sim E é aí que chega tudo isso Por que Que o RPG Por que Que tem um grinding Por trás disso tudo Para vender coisa Porque os caras vão meter Microtransação Então senhoras e senhores É o que a gente falou Num vídeo anterior Aqui da central Hoje em dia Wolfenstein Só tem uma moeda De microtransação Que você pode utilizar Para comprar skins Apenas skins Legal Beleza Ai é só cosmético Não tem o que reclamar De microtransação Correto Pé Errado Se você entrasse Na loja da Steam Do Wolfenstein E clicasse para comprar As moedas Algumas semanas atrás A descrição das moedas Dizia que dava para comprar Skins Pips E gears Ou seja Você podia comprar Armas e outras coisas Com a moeda paga do jogo Sendo que dentro do jogo Não dava para comprar O que isso significa Significa que A Bethesda Vai fazer com o Wolfenstein A mesma coisa Que a Activision Está fazendo com o Crash A mesma coisa Que a Activision Fez com o Black Ops E a mesma coisa Que a própria Bethesda Fez com o Fallout Que é Lança o jogo Sem microtransação Ou com microtransação fraca E daqui algumas semanas Você vai poder comprar Armaduras Habilidades Boost de XP Com moeda paga Os caras estão adicionando Microtransação Após o lançamento Senhoras e senhores E vai acontecer a mesma coisa Com esse Wolfenstein Portanto Mais um ponto negativo Microtransação safada Que estão tentando enxotar Após o lançamento Beleza? Então fica de olho Com todas as análises de jogos Que todo game Hoje em dia É passível desse problema Lançar sem microtransação E no futuro Eles enxotarem De coisas para você comprar É isso aí galera Cuidem mesmo E Dito tudo isso Léo Indicação Quem Deve jogar esse jogo Para quem é Para qual público E dá teu veredito Tua nota Vamos lá mano Se você está afim De um jogo de tiro Em primeira pessoa Coop Cooperativo Esse daqui pode ser Uma boa pedida Porque ele é barato Ele é pequeno Ele não se leva a sério Então Cara Se você está afim De gastar pouca grana Em jogar com um amigo Talvez seja uma boa pedida Só não leva nada a sério Se você é fã Violento de Wolfenstein Você vai se decepcionar Porque a história Desse jogo é horrorosa Ele é fraco Ele não tem nada a ver Com a franquia original Então assim Para um fã de verdade De Wolfenstein Esse jogo é um tapa Na sua cara Ele é horrível Não tem nada a ver Agora se você está No foda-se E só quer jogar um jogo Cooperativo De primeira pessoa Pode ser engraçado Pode ser divertido E pode render Umas horas Não muitas Porque eu zerei Em menos de 20 horas Mas pode render Umas horas aí Beleza? E cara É para dar uma nota Então vamos dar um Veredito para esse jogo Cara Wolfenstein Youngblood É um jogo que eu fiquei Hypado Achei a proposta Muito legal Achei que ia ser foda Me decepcionei A campanha é Fraquíssima Os personagens são horríveis Meteram um sistema De looter shooter ali Sem ter loot Os inimigos AI é totalmente horroroso Vai ter micotransação Cara Parece que a cada uma Coisa legal que eles fazem Eles dão três passos Para trás E um chute no seu saco Então Eu diria que Wolfenstein É um jogo de nota 5 Eu daria nota 5 Para Wolfenstein Medíocre Porque Ele é medíocre velho Ele é medíocre Ele nunca vai estar No patamar Dos jogos originais De Wolfenstein Ele na verdade É um retrocesso Parece que é só a Bethesda Querendo lucrar Em cima da franquia Que ele já tem Isso daqui É o Far Cry New Dawn Do Wolfenstein Far Cry New Dawn Da Bethesda É Vamos pegar os assets Do novo Wolfenstein The New Colossus Que a gente fez Há alguns anos Bora atacar ele Em cooperativo Bora vender Pela metade do preço E lucrar em cima Dos otários É basicamente isso Mas como eu falei Se você está afim De um jogo Sem sentido Que você desliga O seu cérebro E mata nazista Com um amigo Barato Eu acho que pode até Ser uma boa pedida Porque você pode se divertir Atirando com seu amigo Mas de resto Se você quer um game sério De verdade Se você quer uma experiência Boa de verdade Wolfenstein Não é pra você Então é isso aí galera Essa foi a análise do Lion Ele jogou o game Pra você que quer Continuar acompanhando A gente gostou Do nosso conteúdo É só se inscrever Aqui na central A gente posta dois vídeos Por dia Um no meio dia E outro Perto das sete da noite Ok A gente traz aí Os próximos lançamentos Pra vocês Em breve Quando sair É claro Empresas Mandem os jogos Pra gente Por favor E é isso aí galera A gente se vê No próximo vídeo Até mais Fui